Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Ark e galera, bem-vindos a Plutocracy aqui no canal do The Machine Como sempre, um prazer ter vocês comigo. Galera, mais um episódio começando, muito obrigado pelo respaldo de todos aí nos comentários, tá? E galera, eu tava dando uma olhada aqui no último episódio, algumas coisas acontecendo, a quantidade de funcionários da Polestar foi reduzida E eu mostrei pra vocês aqui, nas estatísticas dela, que ela vai perder um milhão, tá? Um milhão por torno, por algum motivo O CEO achou que era bom perder um milhão por turno, tá? Alguns dos acionistas acharam que valeria a pena E é isso, tá? E é isso. Só que eu tava dando uma olhada, aqui ainda é o melhor lugar pra se investir, tá? Não tem outro lugar melhor. Aqui é o lugar que eu vou ganhar mais grana ainda. Então, nós vamos continuar investindo nesse lugar, tá? Não tem lado pra correr aqui. Seria interessante, talvez, eu colocar mais Bookkeeping. Deixa eu dar uma olhada Somente nós estamos pagando 12.8 milhões. É, talvez não. Talvez agora o investimento valha a pena Talvez agora o investimento valha a pena. 900 mil de investimento. Escrevi 10%. Seria 1.2. Ah, não. Bookkeeping ainda vale mais. Ah, não. Eu não tenho mais skills. Deixa pra lá, galera. Galera, é o seguinte, tá? Eu tava dando uma olhada aqui Na própria Polestar, tá? Tem um cara que compra o troféu, tá? Mas eu não vou vender pra ele porque ele seria um péssimo negócio pra mim Eu tava olhando também na Globhead, tá? Aqui... Ah, não. Aqui não. Ok, ok, ok. Se aqui tivesse algum lugar que comprasse, eu acho que talvez fosse melhor vender aqui, tá? Aqui seria interessante também ter algumas ações pra segurar pra gente. Mas a margem de lucro anda caindo Eu vou dar uma segurada. O ROE dela é de 25%, certo? Esse aqui o ROE é de quanto? De 28. Não, definitivamente aqui ainda vale a pena Se isso aqui despencar por mais um turno, daí não vai valer mais a pena, tá, galera? Daí não vai valer mais a pena De qualquer forma, vamos vender nosso troféu aqui. Deixa eu vender pra esse cara Vou lucrar aqui 12 mil. É alguma coisa, né? É alguma coisa. Ah, mais um agente perfeito Eu vou esperar um pouco mais do turno, tá? Vou esperar um pouco mais do turno até pra ver o que vai acontecer com a Poli World aqui Se essas ações vão cair. O market cap dela despencou, despencou. Eu não sei se vocês lembram, mas estavam quase 10 milhões esse market cap E agora despencou. Tá pra 8.28. O negócio não tá bem. Ok. Ah, mais uma... Uou, relógio. Ok, ok, ok Nós queremos participar. Relógio é legal. Eu tenho um candilabro e tenho um relógio. Vai ficar faltando um se eu conseguir esse relógio Não lembro qual que é. Tem que dar uma olhada lá Uns 3 mil. Até 20 mil eu pago. Tranquilo. 100 pesos não for ciência Melhor ainda pagar 15, tá? Ah, perfeito. Deixa eu dar uma olhada aqui só pra mostrar pra vocês Mas... Ah, não. Não, não, não. Eu não comprei o candilabro naquela hora, né? Ou eu vendi ele. Eu vendi o candilabro Ia faltar só o Tia 7. Isso aqui custa uns 4 mil também Isso aqui é uma coleção que vale a pena manter também. Eu vou manter isso aqui Não vou vender ele de imediato, não. Tá? Porque isso aqui é uma coleção bem barata E que se a gente completar, nós ganhamos mais um achievement Quer dizer que nós podemos evoluir mais ainda nosso personagem, tá? Ok. Hora de negociar, galera. Olha os negócios Ai, uou, 32%. Market Capitão é uma subida. Perfeito. Ok. Ah, vamos... Esse cara aqui foi o cara Você tá querendo... Você não vai negociar comigo Você vai negociar só a partir do dia 5 de maio, tá? Que ele vai negociar essas ações aqui de volta Então, 5 de maio nós tentamos comprar dele de volta Ah, a... Alexandra... Deixa eu lembrar qual que é a sua ambição Consegui comprar 20 mil ações da Lurion Talvez a gente consiga fazer isso 20 mil ações da Lurion 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 Iron Mills Você tá querendo comprar Antiguidades Interessante Você tá querendo comprar tabaco Querendo comprar tabaco Tem alguém aqui que me dá preço? Seria interessantíssimo eu ter preço aqui Acho que esse cara aqui é o nosso melhor cara de preço Você também... Esses dois caras são equivalentes pra gente Eu acho que você tem exatamente 20 mil ações, né? Vamos... Quero eu resolver a ambição dele Não, não quero Eu quero comprar as 20 mil ações Você compraria... Você me venderia as suas 20 mil ações? Eu acho que sim, né? Acho que sim, né? Acho que sim, né? Eu preciso de preço Vou tentar comprar 8% mais... Ah, não, não vendeu Ah, que pena Ok Não dá Você me venderia 20 mil ações? Preciso de 20 mil ações 190 mil Preciso de preço, tá? De cara, e preço? Tá bom, amizade Se não, isso aqui vai ficar... A chance é muito baixa Isso aqui é 5% mais caro, eu não quero pagar Amizade, vai A própria amizade... Não, não vendeu também, galera Também não vendeu Filho da mãe Ok Mais alguém aqui pra vender? Você Mas você só tem 10 mil Só 10 mil não me resolve Talvez a Anabel Só que esses caras ganham não vou ter preço Vamos lá, Anabel Você Me venda 20 mil ações 2% da sua empresa, tá? O que você acha? Posso pagar 3% mais caro E perder 6 mil na negociação Ah! Não queria isso Vamos ver, vamos ver Ok? Ela aceitou, hein? Ela aceitou Eu posso ir pra um round 2 Pra tentar negociar de novo Aqui, perfeito Porque a gente não paga mais caro Aceitou, hein, galera? Aceitou, hein? Aceitou, perfeito Comprei as 20 mil Ah... Pelo preço que era Esperado Né? E agora o que a gente vai fazer É realizar a ambição Da nossa amiga aqui, ó Da Alexandra Simons Toma Paga os 191 mil Perfeito Ah, você não vai ser leal a mim Eu não vou ganhar lealdade nenhuma É, mas eu não posso perder dinheiro também Desculpa Não valeu a pena Realizar essa ambição Mas ok Ah... E agora eu vou negociar com ela Eu quero investir o máximo de grana que eu puder aqui 215 mil me parece muito bom Vou subir... Vou subir bem Meu... Meu... Meu estoque de... De ações aqui Vamos negociar? Adoraria ter preço 9% a menos é... Muita coisa Vamos testar Hum... Não foi, hein, galera Ah, que pena Ela nem negociou Ok, daqui 14 dias você vai estar disponível Eu ainda vou poder negociar uma vez com você Vamos pro Olivia aqui Olivia, vamos negociar? Me dá preço, vai É, isso aqui Maravilhoso 8% mais barato também seria lindo, hein Me contento com 3% E uma maior chance de você aceitar Me contento Aceitou, hein Essa aceitou Olivia, é isso Boa Ok Pum Vamos lucrar 71 mil com isso aqui Vai dar uma boa subida aqui nos nossos lucros, né Hum... Maravilhoso Eu tenho 16 mil, não dá pra fazer muito Mas eu acho que eu ainda tô atrás de você, né Ele tá lucrando 151 Por algum motivo Por algum motivo Ok Vamos terminar o turno, galera Estamos atrás, mas não tanto Mas se nós continuarmos nessa... Nesse ritmo Eu preciso fazer grana O segredo é Eu preciso fazer grana com os leilões, galera Eu preciso muito fazer grana com os leilões Eu preciso que leilões aconteçam E me ajudam Uau 115 mil só O lucro daqui despencou, né O lucro daqui despencou 115 mil Vamos ver nosso oponente Certeza que ele tá lá com 150 dele What the fuck? Why? Minhas despesas aumentaram? Não Como que esse cara tá fazendo tanta grana? De onde vem a maior parte do dinheiro dele? Continua vindo da Polestar Continua vindo da mesma empresa que nós estamos investindo Ok Deixa o tempo passar Não tem muito o que fazer, né, galera Deixa o tempo passar E vamos continuar Ele tá com 191 mil agora Deixa eu pausar aqui Deixa eu dar uma olhada aqui 191 mil e você investiu Na própria Polestar Ele continua Investindo a grana dele aqui Deixa eu dar uma olhada Ela é a empresa que mais lucra no país 28 mil A segunda era aqui Então se não tiver alguma aqui equivalente Então Essas duas Ok É definitivamente aquela empresa lá Que é a mais lucra no país Essa arma aqui até 98 mil Perfeito Nós precisamos fazer grana com isso aqui, galera Tá? Isso aqui Isso aqui seria lindo Comprar isso aqui por 60 mil Seria maravilhoso 56 mil Melhor ainda 63 Pode ser 67 Ok Chega 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 Para de brigar comigo Parem Parem Que o lucro já tá baixo 82 Tá bom Chega Perfeito 82 Não é perfeito Mas isso é alguma coisa É algum lucro Vamos ver se na própria Polestar Não tem alguém que comprar armas Na verdade não Não tem Tem Vamos sair aqui Globhead Tem alguém? Não Aqui são antiguidades Perfeito Boop Você vende antiguidades Interessante O que você tá vendendo? Vaso chinês Por 131 mil Ah, talvez valha a pena Comprar de você E vender para outro cara A gente vai tentar isso Jetman Esse cara aqui Tá comprando armas Ok Tem vários aqui Comprando armas Na verdade Não tá vendendo para esse cara Aqui nós vamos lucrar 16 mil Tá ok Perfeito Vamos lá Comprar o vaso chinês Acho que era na Whoop Certo? Você tá vendendo vaso chinês 131 mil Vamos pagar isso aqui Vamos tentar lucrar com esse vaso chinês aqui agora Eu acho que Na Globhead Tinha um cara comprando antiguidades Aqui Anthony Lucrando Uau Uau Lucramos 93 mil Nessa transação Holy cow Galera E ainda ganhamos um Coisa Um achievement Maravilhoso Maravilhoso Quero eu investir mais em bookkeeping Continuar diminuindo minhas taxas 10 Ainda dá 3 mil de diferença Uau Na verdade agora é 20% Eu tô pagando 20 mil de taxas 10 Dá 4 mil de diferença Acho que talvez vale a pena Galera Bookkeeping ao invés de investimentos Acho que vale a pena E nós ganhamos mais um ponto de economia Que é maravilhoso Perfeito Lucramos hein galera Lucramos bastante Lucramos bem aqui 28 mil Perfeito Deixar o tempo passar Deixar o tempo passar Não quero ver leis Não quero Não quero ver leilões Que eu já acertei O que você quer? Você quer pagar 9 Não 8.11 Por cada Share Eu tenho um prejuízo aqui De 36 mil Eu Não vou vender Não Não rola Não rola Isso aqui tá me dando Muita grana Simplesmente não vale a pena Leilão de bebida Seria mara Ah liberação de novo Fala sério Vamos lá Vou comprar isso aqui Sempre tem gente que compra cigarro Então tá tranquilo Vamos lá Esse aqui eu quero fazer lucro Então se for acima do market price dele Eu não vou comprar O leilão Tem muita gente querendo Muita gente querendo 15 mil tá bom Ok Dá pra fazer um lucrinho Vamos ver quem tá querendo comprar Você quer comprar antiguidades Ou você quer comprar Alcool E etc Vamos realizar sua ambição Não puto crazy Não isso aqui Cigarro do Liberation Ok Vamos lucrar aqui 9 mil Então ok E o cara vai gostar mais da gente Perfeito Nosso oponente Ele já Enfiou toda a grana deles Automaticamente aqui E mesmo assim Nós estamos com mais ações que ele Nós temos 289 mil Pra gastar em ações Então aqui Esse turno Vai ser o turno Divisor Entre nós E nosso oponente Ok Vamos investir galera Vamos investir Eu tenho 289 mil Eu adoraria Investir Todo Toda essa grana Uou Por que que sua influência Aumentou tanto Não Foi legal Isso aqui Porque agora eu tenho Poucas entradas Aqui Basicamente é Se a Olivia não aceitar A venda Eu Eu me ferro Eu me ferro muito Ok Vamos lá Olivia É nóis Tentar investir o máximo Que eu puder Aqui Subir pra 10% Vou comprar Quantos por cento dela? O que é? É? Eu não sei O que é Isso aqui Pode ser Vamos lá Olivia Vamos lá Vende Oh vendeu hein Vendeu hein galera Oh vendeu Boa 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 Maravilhoso Divisor de águas Aqui galera Agora nós estamos lucrando 195 mil Nosso oponente Tá lucrando 190 Uau Uau Como você consegue? Não faz sentido Como que você tá lucrando 199 Se você tá investindo Basicamente O mesmo No mesmo lugar Que eu Ele tem 551 mil Investido Nessa empresa Aqui E nesse momento Eu tenho Eu tenho 828 mil Investido Eu tenho Impressão Que o market cap Dessa empresa Tá caindo Essa empresa Aqui Eu não Meio perigoso E se eu perder Muito market cap Nela Se eu perder Muita grana Nela Eu tô ferrado Completamente Ferrado 9 9 9 Novos Trabalhadores Eu apoio Ok Aprovado Perfeito Boa Fazer mais grana Fazer mais grana Não muito mais grana Mas mais grana Perfeito Ganhando 195 mil Tomara que nada De ruim Aconteça Com essa empresa Aqui Galera Senão Nós estamos Ferrados Por enquanto Nada de ruim Aconteceu Nosso oponente Tá lucrando 207 mil Por algum motivo Deixa eu ver Deixa eu ver se ele já Gastou a grana Dele Aqui E pior que não Ele não gastou A grana Dele Aqui Ele tá com 223 mil Tá vendo Nós estamos 261 Talvez a gente Consiga investir Mais do que ele Nesse Turno Aqui ainda É o melhor lugar Aqui ainda É o melhor lugar Ainda é o lugar Com mais lucro Não Iluminati Não Caramba Ok Isso aqui é 11 mil Tem uns 9 mil Dá pra pagar 10.4 Chega Eu não vou pagar Mais créditos 11 mil Eu já não pago 10.4 Perfeito Esperar o turno Passar mais um pouco Ver se alguma coisa Acontece Alguma reforma Do governo Aumentar Por dois anos O que Que você quer Não Eu tô perdendo grana Sorry Não Você tem que pagar Bem mais caro Pra mim Você tem que pagar Bem mais caro Não Deixa eu dar Uma olhada Aqui Quais são As ambições Ops Me explica Galera Me explica Sorry Quais são As ambições Do restante Da galera Aqui Da Poliworld Sua influência É muito alta Esse cara Que agora Negociar Comigo Que é maravilhoso Provavelmente Consiga preço Com ele Apesar De ser Palio Duro E essa Mulher Aqui Deixa eu ver Não pode ser Corrompida Ok Eu poderia usar Um agente Em você Vamos tentar Melhorar Nossa relação Usando o cardeal 30% de chance De sucesso Ok Porque isso Vai melhorar Nossa relação Com ela Tá Melhorando Nossa relação Com ela Pode ser Que ela Resolva Nos vender Porque a Olivia Daqui a pouco Ela vai ficar Sem ações Basicamente E os outros Caras são Ruins Pra que eu Consiga Negociar Tô com 3 pontos Aqui em economia E Por enquanto Eu não tenho pontos Pra colocar Ok Isso aqui O cara Tá trabalhando Isso aqui É o leilão Perfeito Vamos ver se Algum leilão Acontece Acho que Deu Acho que Deu Perfeito Deu Vamos aumentar Nossa relação Com ela Aumentamos De cara Aqui em 17% Então Um leilão De moedas Aqui Não é muito Caro Sorry Não Não dá Esse leilão Completamente Fora de mão Deixa eu ver Se ela Já quer Negociar Ela já Negocia Comigo Tá vendo Só aumentei Um pouquinho A opinião Dela Comigo E ela Já Negocia Então Isso aqui É maravilhoso Mas primeiro Eu vou comprar As ações Desse cara Aqui E a Polistar Ela tá Expandindo De novo Porque também É muito Bom Antes Deixa eu vender Aquele cigarro Que eu acabei De comprar Globhead Talvez O que você Quer fazer Você comprar Ações De onde Da Polistar Quer comprar 20 mil Ações Sinamente Acho que Não vale a pena Sinamente Acho que Não vale a pena Que nada No Globhead Oop Também Não Union Tem alguns Caras Que querendo Comprar Sinás Ok Vamos Depende Illuminati Perfeito Vamos Nucra Aqui Três Esse Leilão Que não Dá pra Fazer Nada Galera Vamos Passar Só o tempo Não tem Muito O que Fazer Leilão Eu não Consigo Fazer Se aparecer Outro Leilão Vai ser Ótimo Mas Eu acho Que não Vai Aparecer Vamos Simplesmente Investir Antes Que isso Que flutue Ainda Mais Primeiramente Vamos Negociar Com aquele Cara Que nós Vendemos Parte Das Nossas Ações Eu quero Comprar Tudo Negociar 12 mil Adoraria Ter preço Adoraria Ter preço 3% Mais Não Não Deu Tenho 263 mil Para investir Perfeito Vamos Investir Com você Com você Eu consigo O preço 259 mil Vamos ver se a gente consegue 10% Mais barato Seria Maravilhoso Vamos Comprar Por 1% Mais barato Vamos ver O que ela Fala Talvez 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 Quase Deu Posso Tentar Comprar Bem Mais Barato 2% Mais Mais Caro Não Vendeu Galera Não Vendeu Ah Que pena Filha Da Mãe Tá Vamos Negociar Com Olivia Então Vem Negociando Com a gente Já Tem 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 Perfeito Mais barato Vendeu Hein Vendeu Hein Boa Maravilhoso E ainda Vendeu Mais barato Do que Nós Imaginávamos Perfeito Vamos Lucrar 322 mil No próximo Turno Uau É sério Isso Quanto Ele tá Lucrando 200 Espera Nós Passamos O balanço Dele Boa Galera Finalmente E passamos Por Uns 50 Uns 40 mil Maravilhoso 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 Ok Galera Eu vou encerrar Espero que vocês tenham gostado Acho que A coisa começou A engrenar Agora É igual Eu falei Conforme Nosso personagem Ele vai Ficando Parecido Com o personagem Inimigo Tá Você consegue Negócios Melhores Conforme Você vai Conseguindo Negócios Melhores Você também Vai Conseguindo Resultados Semelhantes Então Agora Nós Empatamos Com ele Nós Queremos Interpassar Para fazer Mais Dinheiro Que ele Por turno E Só Depois Nós Vamos Conseguir Comprar Uma Empresa De Verdade Tudo Mais A dica Que eu Dou Quando Você Chega Nesse Patamar Do Jogo Não Compre Empresa Não Vale A pena Você Vai Perder Muito Dinheiro E Você Tem Que Ganhar Dinheiro Não Adianta Esse Jogo Ele É Para Ganhar Dinheiro Se Você Perde Dinheiro Não Faça Negócio Meu No No A A Que Abraço E Até Mais Tchau Tchau